Carol ajuda nós aqui eu gostei que a Júlia ela colocou uma das pautas que ela falou pra gente falar sobre o fim do universo sobre algumas teorias de fim do universo a Carol é nossa cosmóloga aqui de plantão e ela pode dizer hoje aqui que ela tá guardando essa informação é exclusivo aqui, a gente vai até passar uma carta aqui tem informação eu não posso falar qual vai ser o fim do universo é confidencial a NASA tá me financiando pra eu não falar mais uma comprada pelos bilionários eu sabia mais uma comprada pelos bilionários eu tinha certeza, o Google foi até embora foi bloqueado mas o fala eu não sei o que a Júlia pensou do que falar sobre isso mas o que a gente sabe é que pode ter podem acontecer três coisas na verdade porque o que aconteceu a gente teve lá o Big Bang o universo começou a se expandir aí o que a gente começou a ver que na verdade ele tá se expandindo de forma cada vez mais acelerada agora que é a energia escura que a gente até fez live sobre isso e acho que a gente vai ter que fazer de novo porque o pessoal sempre tem muita pergunta mas aí o que que pode o que que é o mais plausível de se pensar não sei se é plausível a palavra mas assim se nada mudar o que que vai acontecer tudo vai começar a se esfriar esfriar porque o universo vai se expandir cada vez mais rápido tudo vai se afastar de tudo daqui a pouco a gente não vai nem mais conseguir ver nada além da da do nosso grupo aqui da Via Láctea da Via Láctea e e é isso vai ficar todo mundo afastado a gente não vai conseguir ver mais nada e pronto acabou vai ter que se apagar cada uma eu li uma vez que seria uma uma das dos modelos aí seria o o Big Rip que seria o rasgo do universo que o espaço ia se rasgar é é basicamente isso é é basicamente isso aí tem o o Big Crunch também né que é o que poderia assim o que não faria muito sentido mas na verdade a gente não sabe né que do nada o universo em algum momento ele ia parar de se expandir de forma acelerada e aí ele ia começar a desacelerar essa expansão e voltar a ser um voltar o que era lá o Big Bang voltar é colapsar de novo né é essa seria a segunda opção e a terceira opção é em algum momento a energia escura né essa expansão se estabilizar ela não continuar acelerando então mas aí de qualquer forma a gente vai também chegar nessa era mais fria e acabou é basicamente isso mas isso gente daqui bilhões 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 e bilhões é é mas Julia se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso eu não sei não era eu ia falar basicamente isso só que não no jeito tão requintado como você eu ia exemplificar aqui o do Big Crunch que o pessoal é eu preciso lembrar agora onde foi que eu vi isso do exemplo que foi uma terceira praticamente meio que descartada né mas que é interessante porque assim a expansão do universo né distanciamento das galáxias distanciamento você pegar uma bexiga geralmente se usa esse pra fazer exemplificação de Hubble né que você pega uma bexiga aí você desenha um monte de estrelinha ou compra aquelas bexiga com estrelinha a hora que você assoprar você vai ver uma se distanciando uma da outra só que o que seria o Big Crunch é a hora que você vai e você não amarra você solta claro que ela vai fazer assim mas esquece finge que ela ela vai fazer assim ó ela vai murchar e aí as outras estrelinhas vão voltar ao mesmo ponto a ideia lá do Big Crunch era o que? a matéria ela é se unir no único ponto e se unir no único ponto ali aí tem uma galera que fala por exemplo aí você é o único ponto aí explodia começa tudo de novo e tem uma galera que fala você é o único ponto então tem isso ou seja se você se tiver de noite começar a tremer a sua cama pode ser o universo chacoalhando exato às vezes seu quarto de repente parece menor de repente sua casa parece menor é o universo super Tchau, tchau.